Oi, gente! Sejam todos bem-vindos! Hoje eu venho apresentar comprinhas da Natura. Gente, eu amo comprar na Natura porque a Natura é uma empresa que realmente sabe fazer promoção. Gente, as promoções deles são incríveis! E os produtos dispensam comentários, né, gente? São maravilhosos! Essas comprinhas já faz, gente, acho que já faz um mês que chegou aqui, tava guardada e eu não tive tempo de gravar. Então agora eu vou mostrar pra vocês. Eu queria tanto aparecer, mas eu tô aqui totalmente desarrumada porque eu vou começar uma faxina aqui em casa e aí eu vim correndo gravar esse vídeo pra poder lançar daqui a pouquinho, tá bom? Então vamos lá, gente! Eu comprei, ó, esse... o que que é isso aqui? Um creme de penteada Natura Plante pra cabelos cacheados. Gente, eu não vou lembrar o preço. A notinha, eu não sei onde foi parar, acho que eu joguei. Mas eu paguei tudo muito barato, gente. Eu comprei esses produtos no aplicativo, no espaço digital da Vera Bento, tá? Ela tem promoções incríveis! É... eu comprei também esse outro creme de pentear aqui, ó, da Soul. É o creme... ele vem 200ml pra cabelos secos e ressecados. Eu ouvi falar muito bem dessa linha aqui, resolvi aproveitar. Gente, isso aqui, eu acho que foi oito e pouquinho que eu paguei, muito baratinho, né? Vale muito a pena. Eu peguei também uma caixa de sabonete Tâmara e Canela. Eu amo essa fragrância, é uma das fragrâncias da Natura que eu mais gosto, Tâmara e Canela. Gente, essas caixas de sabonete, eu acho que tava por 20 reais, por aí, 21 reais. Mas não tem como a gente deixar passar, né? E peguei também uma caixa de... É... Ai, gente, o que que é isso aqui de um branco? Tá na parte de escrita em espanhol, a mora vermelha e jabuticava. Ai, meu Deus do céu, começou enrolado, gente. O que mais que tem aqui? Ai, tem um protetor solar também. Esse toque seco, né? Fator de proteção 60. Gente, esse aqui, ele... Nossa, já usei vários. Nossa, eu amo isso aqui. Eu acho que eu paguei 32 reais, muito baratinho. Que mais? Ai, ó, tem um refil também aqui, ó, do Ecos Castanha. Eu amo, amo demais, gente. Isso aqui foi baratinho também. Agora, eu vou arrumar um frasquinho bem bonitinho pra colocar. E eu já sequei frasco desse aqui. Eu amo, amo de paixão essa linha Ecos aqui, todos eles. Porque eles são colônias, gente. Mas a performance é como se fosse de um eau de parfum. O castanha, o maracujá, o açaí, o pitanga. Nossa, a performance é muito boa. E o valor deles na promoção é muito em conta. Peguei também, gente, um olhinho seve. Amêndoas doces intensas. Já quero deixar guardado já pro inverno, né? Porque ele é bem forte o cheiro, né? Ó, deixa eu dar uma lembrada aqui no cheirinho. Nossa, é um cheirinho bem doce. Então, já vou deixar guardado pro inverno. Porque eu paguei, gente, muito baratinho nele. Não lembro o valor. Ai, foi coisa assim de 40 reais. Uma coisa assim, 40 e pouquinho. E rende que é uma beleza. E agora, gente, vamos aos splashes e perfumes. Eu comprei o splash uva rosa e romã. Eu já falei, né? Que eu sou apaixonada pela nota de uva. E, gente, só vou dar uma borrifadinha pra eu sentir o cheiro. Depois eu venho trazer resenha, tá? Esse aqui... Ele tem um cheiro, gente. Não é evidente o cheiro de uva, tá? Ele é um misto. É um cheiro doce. É um misto de uva com a romã. Ah, que delícia. Gente, é um cheirinho doce e azedinho. Porque a romã também é doce e azedinha. E a uva também. Então, ficou uma mistura perfeita. Ai, que delícia, gente. Aí eu venho trazer pra vocês depois certinho. Eu comprei também esse novo Humor Galáxia. Que é lançamento, né? É lançamento, na verdade. Eu demorei tanto pra apresentar, né? Que ele já não tá tanto, assim... É considerado como lançamento. Mas é lançamento, gente. Olha essa embalagem. Essa lua e essa estrelinha. Que coisa mais linda. Ele é considerado um frutado, especiado, moderado. Deixa eu ler aqui, gente. É... Deixa eu por aqui, ó. Match perfeito entre perfumaria e astrologia. Adoro. Humor Galáxia é uma fragrância irreverente e intrigante para te acompanhar no dia a dia. Inspirada na imensidão da galáxia. Traz uma combinação vibrante e cheia de contrastes entre a explosão de especiarias. Amo madeiras, cítricos e a energia da piprioca. Tá, 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 tá. Gente, vamos lá, então. Eu amo a linha Humor. Que é uma linha muito boa e barata. Ai, gente, olha isso aqui. Que coisa mais linda dessa vida. Essa embalagem. Meu Deus do céu. E eu paguei barato, gente. Foi 60 e pouquinhos reais. Deixa eu sentir aqui o cheirinho. Nossa. Gente. Assim, a primeira borrifada, ele lembra muito perfume masculino. Eu amo perfume masculino. Eu não senti quase nada de doce. Eu senti muito a madeira e o cítrico, tá? Bem evidente. Gente, é um perfume que, olha, é compartilhável. Eu senti ele muito compartilhável. Gostei. Eu gosto muito dos perfumes amadeirados. E pra usar agora nesse calorão, eu vejo que ele vai ser muito, muito, muito bem aproveitado. Vamos usar outro, então, que é o Humor Liberta. Olha essa embalagem, gente. Que coisa mais linda. Que linda. Amei essa embalagem. Eu também paguei 60 e pouquinhos reais nele. Olha isso aqui. Que capricho, gente. A Natura. Olha essa cor. Que contraste do verde com o roxo, né? A Natura tá de parabéns em tudo, né? Olha isso aqui. Que coisa linda. Que capricho. Que cuidado que a Natura tem, né? Com o consumidor. Vamos sentir, então. Gente, eu não tinha percebido. Ele é inteirinho, cheio de glitter dourado. Olha isso aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas a embalagem é toda de glitter dourado. Que lindo. Deixa eu borrifar aqui. Ai, que delícia. Gente, o que eu senti? Um cheiro também muito compartilhável. Parece um cheiro meio incensado. Meio especiado. Deixa eu ver aqui o que fala aqui na caixinha. É aqui, ó. Ele é considerado um amadeirado frutal moderado. Inspirado no potencial de transformação e no espírito livre de uma geração que não abre mão de estar feliz na própria pele. Humor Liberta propõe um jeito de se perfumar leve e fluido, com notas vibrantes de liberdade. A pimenta rosa, em abundância, traduz a inquietação vibrante dessa geração. Copaíba, amadeirado, notas frutais que dão um toque na fragrância. Também, gente, achei um perfume bem compartilhável, amadeirado. E eu senti um toque especiado, mas que pode ser o do frutado, gente. Lembrando que hoje eu acordei meio que a garganta ruim, o nariz meio ruim. Então, pode ser que eu esteja confundindo, tá? Mas é o que eu senti. É um toque amadeirado, com um fundo assim... Parece um especiado, mas pode ser que seja o frutado. E mais um aqui, que é o Águas Frutas Tropicais. Ah, gente, eu só abri a tampinha que eu cortei aqui, pra agilizar o processo, tá? Mas eu não senti nada, eu não tinha aberto nada, tá? Tá sendo tudo inédito aqui. Ó, Águas Frutas Tropicais. Olha essa embalagem, que coisa linda! Gente, eu fico doida! Eu fico doida! No entanto, que eu resolvi guardar as caixinhas agora. Ó, ele é assim. E eu esqueci de comprar o borrifador, mas aí eu vou comprar. Depois, quando eu for fazer uma próxima comprinha na Natura, eu vou comprar o borrifador. Por enquanto, eu vou usando o sem borrifador. Olha isso aqui. Deixa eu sentir aqui, gente. Nossa! Que delícia! Gente, eu sinto muito cheiro de maracujá. Ai, tem água na boca. O que eu senti, assim, na primeira cheirada... Porque eu não borrifei, não tem borrifador. Eu senti muito cheiro de maracujá misturado com laranja, abacaxi. É bem tropical, gente. Gostei muito. É como se fosse um mix, um suco de maracujá, de abacaxi, de laranja. Ó, aqui fala frutal leve. Aqui, ó. O conforto do jasmin une as notas vibrantes das frutas tropicais envolvido no frescor de pitanga. Ingrediente tal, 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 tal. Aqui fala pitanga, mas, gente, o que eu sinto é... Senti muito maracujá, muito maracujá. E um fundo, assim, parece uma laranja e uma abacaxi, tá? Mas eu vou experimentar certinho, projeção, fixação. Depois eu venho trazer. Ai, gente, vou deixar aqui na caixinha. Ai, caixinha mais linda. E por último, gente, é um que eu tava com muita vontade de conhecer já há algum tempo. E eu consegui pegar uma super promo. Paguei mais ou menos cem reais nele. Que é o essencial tradicional. Olha que coisa mais linda, né? Que luxo essa embalagem desse rosê. Deixa eu tirar aqui. Olha isso, gente. É muito luxo, né? Essa tampa aqui, um rose gold. É muito luxo, é muito perfume de pessoa rica, de pessoa chique. Deixa eu borrifar desse lado aqui. Peraí, gente. Gente, eu senti, parece um fundo de priprioca. Um floral muito chique. Mas meu nariz, como eu falei, tá ruim, então eu não tô distinguindo direito as coisas. Mas, gente, eu venho trazer... Ai, desculpa, eu venho trazer depois. Senti muita priprioca ali. E um floral. Ele é um floral intenso, ó. Aqui. Deixa eu ler aqui sozinha e não enxergo direito. Poderoso buquê floral de jasmin e violeta, com madeiras preciosas, enriquecido com pitanga. É um perfume sofisticado e elegante. Um clássico da perfumaria, tá? Então, eu venho trazer... Ai, gente, tô batendo toda hora. Eu venho trazer certinho, mas que eu senti um floral muito chique, com toque amadeirável. Muito sofisticado e, mais ao mesmo tempo, muito usável, assim, né? Fresco, muito usável. Que é o essencial tradicional que eu paguei por volta de cem reais. Gente, então essas foram as minhas comprinhas da Natura. Né? A gente é uma marca, né? É uma marca, assim, uma casa, né? Que a gente ama demais. São produtos com valor acessível. Na promoção, a gente consegue comprar ainda mais barato. E a qualidade, gente, é espetacular. A Natura tá de parabéns. Gente, deixa aqui nos comentários se você já conhece esses perfumes, esses produtinhos. Se vocês têm vontade de conhecer, tá? Gente, quem não for inscrito, se inscreva lá. Rumo aos 1.600 inscritos, tá bom? Deixa o seu joinha. E um grande abraço pra todo mundo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.